Ele já se faz presente nesse lugar, glória a Jesus, sem mais demoras vamos abrir a nossa Bíblia Eclesiastes capítulo 12, glória a Jesus, glória a Jesus, capítulo 12 versículo primeiro, aleluia pai, quem encontrou diz amém, glória a Deus, lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais não venham a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e torne a vir as nuvens depois da chuva, amém, só até aqui, vamos fazer uma oração para que Deus venha falar conosco, glória a Jesus, para que Deus venha nos usar, que não seja eu nesse altar, aleluia pai, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento meu Deus entrega entre as mãos Jesus, venha falar conosco através da tua palavra Senhor, venha se fazer presente meu Deus nesse lugar Senhor, fala com a tua igreja meu Deus através do teu humilde vaso Jesus, venha falar Senhor, que cada um possa sair daqui Senhor, edificados meu Deus, para a tua honra e a tua glória, glória a Jesus, pode se sentar igreja, uma salva de palmas para o rei da glória, glória a Jesus, a palavra do Senhor nos diz, para que nós possamos lembrar dele nos dias da nossa mocidade, mas o Senhor não vem dizer somente na mocidade em relação a idade, Ele vem falar no nosso vigor, na nossa vontade, porque quantas vezes a gente esquece, por nós estarmos bem, por nós estarmos com o nosso vigor edificado, com nossa paz, com nossa saúde, e nós esquecemos de atribuir isso a Deus, quantas vezes a gente deixa de trabalhar para Deus, trabalhar para a casa do Senhor, porque nós preferimos fazer coisas além do que isso, a gente prefere fazer coisas do mundo, a gente prefere fazer coisas que não vem edificar o nosso Deus, e com isso o tempo vai passando, e com isso as horas vão passando, e nós vamos lembrar do Criador quando nós já estamos com o nosso vigor acabado, nós vem lembrar de Deus e nós vamos para a casa do Senhor quando nós não temos mais força para nada, e o Senhor quer essa força, Ele precisa dessa força, do nosso vigor, da nossa mocidade, para que nós possamos trabalhar para Ele, porque quantas pessoas aí fora, jovens, como o pastor falou, que está precisando de Deus, está precisando desse vigor físico, desse vigor espiritual, e nós muitas das vezes nos acovardamos, deixamos de usar essa força que nós temos para levar para essas pessoas que precisam, às vezes a gente acha que só de estarmos na casa do Senhor todos os dias que tem culto já é o bastante, eu digo isso por mim, mas não é assim, porque quando a gente está no deserto, quando a gente está passando alguma provação, a gente não esquece de Deus, a gente corre para a casa do Senhor, a gente vem correndo, ajoelhar, faz jejum, pede a Deus, clama, fica firme, mas às vezes quando a gente recebe aquilo que a gente estava precisando, que a gente estava almejando, a gente esquece de tudo isso e volta novamente, e não é isso que Deus quer, por isso que Ele fala, lembra do Criador nos dias da tua mocidade, antes que os maus dias venham, antes que esses maus dias possam vir, a gente tem que estar aqui na presença, a gente tem que lembrar do Senhor em todos os momentos, desde quando Ele resgatou o Senhor do lamassal do pecado, o Senhor nos dá oportunidade todos os dias de voltar para a casa dEle, de conhecer a palavra dEle, e a gente se amedontram, a gente fica com medo de se entregar, e muitas vezes por quê? para largar o quê? para largar alguma coisa do mundo? que tipo de coisa vai nos trazer mais felicidade do que o Senhor? que tipo de prazer do mundo aí fora possa trazer mais alegria do que estar na presença de Deus? a alegria passageira é uma alegria que a gente vai, se diverte e volta e está com a mesma tristeza, se esquece que existe um amor maior, a gente as vezes se esquece que existe uma alegria que não tem tamanho, uma alegria que é eterna, e a gente deixa de usar esse vigor espiritual, esse vigor físico, por causa de coisas banais, por chateações que as vezes um faz com o outro e deixa se levar, esquecendo que quem é maior é Deus, quem está nesse lugar é o Senhor Jesus é aquele que nos resgatou, é aquele que nos livra todos os dias a gente pede, pede bênçãos para Deus e acha que Deus não está ouvindo mas só de a gente acordar todos os dias só de a gente ter essa paz física, de você poder colocar sua cabeça no travesseiro todos os dias e agradecer a Deus já é um livramento nossos filhos já é um livramento, quantas pessoas enfermas você olha a televisão, só tem gente enferma, gente morrendo por não ter sido atendido olha para dentro da nossa casa, a paz, a felicidade, a saúde que existe isso tudo é uma paz, é uma alegria eterna só de servir a Deus, o Senhor já nos concede essa oportunidade que muitos não têm muitos não têm essa paz esse vigor que a gente tem é para ser usado aí fora é para ser usado para quem não conhece, para quem não entende que só em Jesus existe essa paz só em Jesus existe essa alegria glória a Jesus quantas pessoas estão fora da igreja achando que é melhor assim porque dentro da igreja demorou aquela bênção glória a Jesus mas por que? aleluias por que se deixou levar por alguma coisa que não foi feita por ele porque o pastor não olhou para ele aleluias não é assim, irmão, que funciona a gente tem que vir focado em Jesus a gente tem que vir focado naquele que nos olha todos os dias glória a Deus porque é só ele que conhece o nosso deitar e levantar só Deus que conhece e sabe a nossa necessidade glória a Deus é ele que entende antes da gente falar o Senhor já sabe então não precisa desesperar não precisa aleluias, glória a Deus ficar achando que nada vai se resolver porque tudo é no tempo de Deus basta a gente se entregar mais um pouco aleluia usar a nossa sabedoria para usar nas coisas de Deus porque quanto mais a gente faz mais o Senhor está vendo e mais você vai ser retribuído aleluias, glória a Deus nunca nos acovardar aleluias para as coisas de Deus aleluias aleluias aquele que está fora eu não sei se aqui tem alguém que se enquadra nessa questão de estar fora da igreja aleluias por algum motivo se você tivesse desviado lembra do Senhor lembra de Deus aquele que deu seu único filho por nós quem faria uma coisa dessas por meros pecadores e gentios como nós somos o Senhor teve misericórdia da nossa alma e a gente prefere trocar tudo isso por alguma coisa banal que está aí fora eu acredito tanto que o Senhor tem se entristecido nesses últimos dias as pessoas sabem aleluia que os sinais estão aí está tudo acontecendo nos nossos olhos apocalipse todo se cumprindo e as pessoas deixando aleluia de lembrar do Criador glória a Jesus por motivos fúteis aleluia Pai mas não é isso que o Senhor quer nessa palavra Ele veio nos deixar glória a Jesus antes que venham os maus dias porque depois que chegar algum dia que você não vai ter mais oportunidade aleluia as pessoas vão lembrar de Deus mas enquanto você tiver fôlego de vida o Senhor é misericordioso para te salvar se você se arrepender se você prostrar aos pés dele se você lembrar do Senhor até numa cama aleluia Deus Ele é suficientemente misericordioso para nos salvar aleluia Jesus glória a Deus aleluia antes que se escureça o sol e a luz isso é pra nós aleluia porque enquanto estivermos vigor físico aleluia é pra nós estarmos aqui nessa terra usando para o Senhor usando para levar a palavra do Senhor glória a Jesus para falar com o irmão do seu lado para dar força pra ele aleluia porque muitos estão se enfraquecendo na fé e muita gente não estão vendo então glória a Jesus a gente ou você que está mais forte que está mais glória a Jesus entendido da palavra olha para o seu irmão do lado dê a mão para ele ser do seu ombro aleluia porque muitas vezes tem gente que não tem essa fortaleza espiritual para estar com discernimento para saber que o inimigo quer te ver fora te oferece coisas que agradam os olhos mas nada disso vai trazer alegria nada disso vai trazer contentamento é tudo passageiro glória a Jesus são alegrias passageiras esse fim de ano mesmo quantas pessoas não vão ter oportunidade de conhecer a Cristo infelizmente nós vamos poder estar ali festigiando com as nossas famílias mas ali com o temor de Deus sabendo que aquilo ali é o momento que nós estamos e estamos ali antenados no Senhor Jesus e essas pessoas que estão aí fora que não vai ter oportunidade quantas pessoas estão no hospital que não tem essa oportunidade mais já estão desenganados estão ligados em aparelhos desenganados pelo médico glória a Jesus mas não sabendo eles que a última palavra de Deus glória a Jesus então nós que estamos na nossa mocidade nós que estamos com nosso vigor físico e espiritual vamos lembrar do nosso criador vamos levar a palavra de Deus vamos apoiar o nosso irmão vamos trazer a nossa família vamos levar o evangelho glória a Jesus enquanto ainda há tempo aleluia Jesus e não lembrar de Deus só no deserto porque no deserto é fácil você clamar porque você está precisando de Deus glória a Jesus então enquanto nós vamos vamos lembrar do Senhor vamos levar essa lembrança vamos levar essa palavra glória a Jesus aleluia a Deus glória a Deus aleluia a Jesus a Deus